Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa décima terceira aula do Movimento Aprender Mais. Hoje nós vamos dar continuidade na sequência didática Projeto Animais do Pantanal, tá? Nós estamos, então, na etapa 4, Estudo de Animais e Produção de Textos em Dupla. As atividades são 4C, 4D e 4E, que estão nas páginas 166 e 167. Podem abrir, então, na página 166, que nós já vamos começar. Antes de iniciarmos, eu trouxe dois textos aqui sobre a onça-pintada, tá? Porque nós faremos uma atividade, uma ficha técnica, né? Então, precisamos de algumas informações, tá bom? Então, onça-pintada. Pantera-onça é o nome científico dela, tá? A onça-pintada é o maior predador da América Latina. Possui uma distribuição geográfica que vai desde o extremo sudoeste dos Estados Unidos até o norte da Argentina, ou seja, é onde ela é encontrada, tá? Ainda é razoavelmente comum nas partes menos habitadas da Amazônia. O macho atinge até dois metros e meio de comprimento, pesando até 160 quilos e é maior que a fêmea. A onça-preta é apenas uma variação de coloração da onça-pintada e ambas pertencem à mesma espécie. A onça é um bicho solitário e os casais se encontram apenas na época do cruzamento. A cria é de um a quatro filhotes que permanecem junto à mãe apenas durante os primeiros dois anos de vida. E essas informações foram retiradas desse site que está aqui embaixo, tá? Essa é a fonte. Então, nós percebemos que a onça-pintada é um animal muito solitário, né? Nós também percebemos aqui o tamanho, né? Que pode chegar o macho, o peso que pode chegar o macho e sabemos que ele é maior do que a fêmea, né? Nós sabemos também que eles podem dar cria de um a quatro filhotes, né? Por cria e que esses filhotes, então, permanecem junto à mãe durante os primeiros dois anos de vida. Certo? Vamos ver o próximo texto se traz alguma informação diferente pra gente. Onça-pintada. A onça-pintada é o maior felino das Américas, podendo chegar até 150 quilos. Alimenta-se preferencialmente de antas, queixadas, veados e pequenas mamíferas. Também vários répteis são importantes para a sua dieta, tais como o cagado, a tartaruga pequena e o tracajá. A dieta desse felino engloba gambás primatas como bujios, preguiças, porco-espinhos e tatuos. Olha quanta coisa diferente que ela pode se alimentar, né? Essa espécie apresenta hábitos crepusculares, anoturnos, e ocorre nos mais variados ambientes. Então, eles saem ao entardecer, né? E à noite, preferencialmente, tá? Como está se restringindo a áreas de florestas densas e ainda intactas, a população está cada vez mais diminuindo, por não encontrar mais seu habitat natural. O desmatamento acelerado e a caça são os principais contribuintes para a rarefação de suas populações, na maioria dos países da América do Sul e da América Central. Esse é mais um exemplo de que a ação desenfreada e inconsequente do homem pode levar à extinção de algumas espécies e, consequentemente, a desequilíbrio ecológico no meio. Nós temos a atividade 4C, preencher a ficha do animal onça. Preenche em dupla com seu colega a ficha abaixo. Então, nós vamos preencher juntos, né? Aqui nesse espaço, nós vamos colocar uma imagem da onça. Você pode desenhar, tá bom? Não precisa imprimir, não precisa, pode desenhar. Então, eu coloquei essa imagem bonita aqui, eu achei linda essa imagem, por isso que eu trouxe ela para vocês. Olha que animal lindo, olha os detalhes no corpo desse animal, olha o contraste que dá, a cor dessa onça, né? No verde ali. Olha que coisa linda, o verde das plantas, né? Eu achei muito linda essa imagem, por isso que eu coloquei ela aqui para vocês. E aí, a gente vai começar com as informações necessárias. Então, a gente precisa saber o nome, o peso, o comprimento, onde vive, a alimentação e os filhotes. E como é uma ficha técnica, a gente não pode colocar informações muito longas. Tem que ser uma coisa bem simples, né? Bem direta. Então, a gente vai voltar lá no texto para tentar achar algumas informações. Bom, algumas informações nós temos aqui nesse primeiro texto que nós lemos, tá? Então, primeiro aqui a gente tem o nome científico da onça, que é pantera onça, né? E o nome comum, que é onça pintada. Aqui também nós encontramos que ela pode chegar até 160 quilos, o macho, né? E nós também encontramos que o macho também pode chegar até 2 metros e meio de comprimento, tá? Nós também achamos que ela dá cria de 1 a 4 filhotes por vez, né? Isso também é uma informação interessante e necessária lá na nossa ficha. Depois, nós encontramos no outro texto algumas outras informações. E, olha só, aqui a gente percebe que tem uma diferença, né? No texto anterior, a gente descobriu que pode chegar até 160 quilos. Nesse texto, a gente põe, a gente olha, 150 quilos. Então, tem aí uma diferença, tá? De informações, mas isso é normal, tá? Dependendo do texto, da análise, da pesquisa, pode dar alguma diferença. Então, a gente sabe que de 150 a 160 quilos é o peso razoável, o peso padrão pra eles, tá? Nós encontramos também nesse texto a alimentação da onça. Olha, alimenta-se preferencialmente de antas, queixadas, as veados, pequenos mamíferos. Também vários répteis são importantes em sua dieta, tais como caga, doutor taruga pequena, outra cajá. A dieta engloba gambás, primatas, como gujos, preguiças, porcos espinhos e tatus. Então, a alimentação também é importante pra gente colocar lá no texto. Então, aqui nós temos, então, a ficha da onça e vamos começar com o nome que nós já achamos nos textos anteriores, né? Então, o nome comum, onça-pintada, e o nome científico, pantera-onça, tá? Nós podemos aí já estar preenchendo, então vocês podem colocar isso no livro de vocês, tá bom? O peso, então a gente conversou, a gente viu que tem uma variação nos textos, né? De 150 a 160 quilos, então eu coloquei que pode chegar até 160 quilos, tá bom? Que é o macho que é o maior, né? O comprimento que nós temos também é a informação do macho, né? Nós não sabemos o tamanho de uma fêmea, por exemplo, mas o macho pode chegar até 2 metros e meio de comprimento, né? Que a gente leu lá no texto. Onde vive? Eu coloquei aqui florestas, tá? Porque tem que ser uma coisa mais direta, mas aqui, por exemplo, nesse texto, olha, distribuição geográfica que vai desde o extremo sudoeste dos Estados Unidos até o norte da Argentina e é razoavelmente comum nas partes menos habitadas da Amazônia. Então, nós encontramos a onça no Pantanal, né? Na Amazônia, são lugares que a gente encontra a onça, tá bom? Então, aqui eu coloquei florestas, porque ela fica muito em mata fechada, florestas fechadas, nativas, tá bom? A alimentação, lá também no texto nós tivemos uma relação enorme de animais, né? Essa onça se alimenta. Então, eu coloquei pequenos mamíferos e répteos, tá? Resumindo lá toda aquela diversidade de animais que ela pode se alimentar. Por quê? Porque nós não temos espaços para colocar os detalhes, tá? Então, a gente, nós só sabemos, só precisamos saber que ela se alimenta de pequenos mamíferos e répteos, certo? E filhotes, né? Nós temos lá de 1 a 4 filhotes, né? Que pode nascer. Certo, pessoal? Olha lá, então. Nós já preenchemos a ficha técnica da onça e ficou bem legal, né? Olha que imagem bonita. E as informações necessárias, bem sucintas, bem claras, né? Sem muitos detalhes, mas bem diretas, né? Agora, olha lá, atividade 4D, que é a leitura de um texto colaborativo sobre o Tuiuiu. Eu trouxe também dois textos, porque depois a gente vai ter a ficha técnica para preencher. Então, olha lá, o Tuiuiu, ou nome científico, Jabiru Mictéria. O Tuiuiu, ou Jabiru Mictéria, é a maior ave do Pantanal e sua distribuição geográfica extende-se do México até o norte da Argentina. A espécie é conhecida como ave símbolo do Pantanal, pertencente à família Siconidade. Pelo seu tamanho, o seu tamanho pode chegar a atingir até 260 centímetros de asas e pode ser observada em pares ou em grandes concentrações nas margens de rios, lagos e poças na época de seca. O levantamento aéreo tem sido usado como método para monitorar a distribuição e abundância dos jacarés e de outras espécies da vida selvagem do Pantanal. Os pesquisadores Mourão e Coutinho usaram avião para as contagens aéreas de ninhos de Tuiuiu em todo o Pantanal. A população estimada de Tuiuiu, baseada nas contagens de ninhos, foi de 15.800 aves. Olha quantos! Os ninhos são facilmente vistos nas árvores mais altas, que podem ser usados por muitos anos pelo mesmo casal de Tuiuius. A maioria dos ninhos foram construídos em árvores altas como piúva e figueira, entre outras. Este estudo descreve apectos da biologia reprodutiva dos Tuiuius, densidade de ninhos, tamanho de postura e número de filhotes, e em áreas de rios intermitentes no Pantanal da Inhecolândia, na fazenda Campo Doro. Verificou-se que o tamanho da ninhada na área da Inhecolândia, no Pantanal Sul, o tamanho médio de ovos foi de três a quatro ovos, sendo que o número máximo foi de cinco ovos, e a taxa de eclosão foi alta nessa área, podendo ocorrer a eclosão de todos os ovos. Em média, foram contados de três a cinco filhotes por ninho. Verificou-se que o potencial reprodutivo de Tuiuius na área dos rios intermitentes no Pantanal da Inhecolândia é maior do que em outras áreas do Pantanal. Possivelmente, o intervalo de postura dos ovos é a cada dois anos, e isso pode estar relacionado com o investimento parental de casal de Tuiuius e a disponibilidade de ambientes aquáticos no local. Pesquisas como essas são importantes, pois podem refletir na conservação não só do Tuiuiu, como também de outras espécies de aves que ocupam o ecossistema aquático. Olha que legal, que interessante essa pesquisa. Bem legal, né, gente? Ó, e tem mais um texto, esse aqui tem a fonte aqui, tá, gente? Ó, foi tirada desse site da Infoteca, e aqui também tem o nome certinho, olha, do levantamento, que foi feito, o local, o ano, tudo certinho, tá bom? Aqui na fonte. Nós temos um outro texto aqui, olha, do Tuiuiu. O Tuiuiu é o nome de uma ave também conhecida como jaburu, tuim de papo vermelho, no Mato Grosso do Sul, e kawauá, no Amazonas. O Tuiuiu é considerada a ave símbolo do Pantanal, onde vive, e é a maior ave voadora. No Brasil, no Sul do Brasil, é conhecido principalmente como jabiru, enquanto que o nome Tuiuiu é usado para designar a cabeça seca, é mictéria americana. O Tuiuiu é uma ave pernalta, tem pescoço nu, preto, e a parte inferior, o papo, também nu e vermelho. A plumagem do corpo é branca e a das pernas é preta. Ele chega a ter 1,4 metros de comprimento e 1,60 centímetros de altura e pesar 8 quilos. Pode chegar a quase 3 metros de vergadura, medida de uma ponta da asa aberta até a outra. O comprimento do bico tem 30 centímetros, é preto e muito forte, e a fêmea geralmente é menor do que o macho. É uma cegonha, como tal voa com seu pescoço e pernas esticados, ao contrário das garças, e seus pescoços encolhidos durante o voo. Sua alimentação é basicamente composta por peixes, moluscos, répteis, insetos e até pequenos mamíferos. Os ninhos de Tuiuiu são os maiores construídos por aves do Pantanal. Ficam localizados nas árvores mais altas, seja nos capões espalhados no campo, seja nas matas ribeirinhas. São reutilizados a cada ano, com acréscimo de material. Créscimo, dessa forma, até atingirem 1,85 metros de diâmetro e 70 centímetros de altura, na média. Alguns chegam até 3 metros de diâmetro, feitos de galhos mais grossos na parte externa. São forrados no interior com capins e plantas aquáticas para a postura de quatro ovos, incubados por 60 dias. Os filhotes saem do ninho aos três meses de idade, acompanhando os pais nas primeiras semanas de vida. Que legal, né? Que interessante. Esse texto também está aqui, o site da onde foi tirado, tá? E eu achei bem legal, olha, ele foi acessado em 30 de 4 de 2020. Ele é bem recente, né? Bem legal, né, gente? Olha. Então, agora nós temos aqui a atividade 4E, preencher a ficha do animal do Tuiuiu. Eu trouxe já a foto, olha que ave maravilhosa, gente. Eu coloquei essa foto aqui, você pode desenhar, tá bom? Então, lembrando das características que a gente leu, né, desse animal, ele tem as asas brancas, o corpo branco, tem uma partezinha vermelha, o pescoço, a maior parte é preta, o bico é preto, olha. E ele voa com as pernas esticadas e as asas esticadas, como uma cegonha, né? Bom, então aqui a gente também tem algumas informações para pesquisar nos textos que nós lemos. O nome, o peso, o comprimento, onde vive, alimentação e filhotes. Vamos lá? Bom, aqui no primeiro texto nós temos algumas informações, como o nome que nós conhecemos, que é o Tuiuiu, e o nome científico, que é Jabiru Mictéria, né? Também encontramos aqui que pode chegar até 260 centímetros, 2 metros e 60 centímetros de asa, né? Nós vamos mudar para o próximo texto que tem mais informações, né? Nós encontramos aqui que pode chegar até 1 metro e 40 de comprimento, também 1 metro e 60 de altura, pode pesar 8 quilos, pode chegar até quase 3 metros de envergadura, né? De uma asa aberta até a outra. Nós também sabemos a sua alimentação, que é basicamente compostas por peixes, moluscos, répteis, insetos e pequenos mamíferos. Nós também descobrimos que ele posta basicamente 4 ovos, né? Fiquem fumados por 60 dias, tá? Tudo isso nós aprendemos sobre o Tuiuiu, né? Essa linda ave que nós estamos vendo aqui. Então, vamos lá. O nome, então, né? Tuiuiu ou Jabiru Mictéria, tá? O peso, lembram? Mais ou menos 8 quilos, né? É a média de peso dele, né? O comprimento, então, cerca de 1 metro e 40 de comprimento, tá? Nós retiramos tudo isso do texto, hein, gente? Onde vive? Então, no Brasil é encontrado principalmente na zona do Pantanal, tá? É o principal local onde ele é encontrado. Alimentação. Alimenta-se, então, de peixes, moluscos, répteis, insetos e pequenos mamíferos, tá? E pode pôr até 4 ovos, né? Por postura. Então, até 4 ovos por postura. É a quantidade de filhotes. Certo, pessoal? Então, podem também colocar essas informações aí na sua ficha técnica, certo? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.